Porque hoje nós não temos, na minha visão, hoje nós não temos uma súmula. Cada um está fazendo do jeito que está na cabeça. Por exemplo, minha mocidade esses dias foi num campo, chegou lá, tinha jovens de bermuda, usando crucifixo, mulheres de brinco, Assembleia de Deus, eu não vou falar aqui para meninas de minissai, meus jovens chegaram lá e ficaram olhando aquilo. Aí é a mesma Assembleia de Deus da mesma convenção. Então, ou o nosso Paulo diz para a gente falar a mesma língua, ou a gente senta e edita uma súmula e diz, gente, isso pode, isso não pode, entendeu? Porque o que a gente faz? A gente está discutindo aqui. Mas eles estavam na igreja, assim? De bermuda? Dentro da igreja? Ah, meu irmão, foi o... Não, você não tem ideia. Rapaz, fizeram o trenzinho e eu não sabia o que eu fazia. Mas era culto ou era uma maratona? Era um culto, era um culto. Eu não sei se eu fazia o trenzinho ou eu ficava lá, porque você fica assim. Poxa, eu não tenho esses costumes na minha igreja. Eu chego numa igreja que ele tem esses costumes. Vamos discutir aqui. Tem igreja que bate palma. Tem igreja que proíbe bater palma dentro da mesma Assembleia de Deus. Você pensou proibir algo que é pra Jesus? Não, não, não. Não vai bater palma pra Jesus, não. Mas, meu irmão, então... Bata o palma pro Roberto Carlos, não vou bater palma pra Jesus. Mas, deixa bem, você pode chegar lá e dar uma salva de palma. Você pode notar que em outra igreja o pastor ensinou que é pecado bater palma. Não, a gente ensinou errado. Então, mas nós não temos uma... Heresia! Às vezes nós vamos numa convenção... Não, mas isso é tradição também. Não, mas não pode ensinar isso que é pecado. Pode falar que aqui eu não... Não vamos fazer, mas falar que é pecado. A linguagem de costume... Nós já temos o dogma, os dogmas. Então, são esses. Agora, os nossos costumes são esses. Ponto. Entendeu? Nós temos uma base para se direcionar. Agora, eu venho ali na sua igreja. Sua igreja tem um costume, a minha tem outro. A gente vai se chocar. Vai. Porque meus jovens, eles vão ficar... Eu bato palma ou eu não bato? Entendeu? Sempre vai ter aqueles que são incautos na fé, que não vai ter estrutura pra entender. Não vai. E aí isso vai gerar. Só concluindo aqui. Então, voltando lá atrás, pastor Fábio, eu penso que nós não vamos mudar. Você pode mudar lá na sua igreja em Antonina, que é o presidente lá. Lá você é o dono da religião. Você pode mudar lá. Ditador. É lá o seu raçadão. Mas, mesmo assim, tem uma convenção acima. Da nossa convenção, tem uma convenção geral acima. E acima dessa convenção geral, é Deus. Só que tudo isso que o senhor falou é coisa dos homens. Certo. Mas nós estamos envolvidos. Não tem como desanexar. Não tem como. E aí o que acontece? O rei é de cima pra baixo. Porém, entre tanto e tanto. Mas não pode ser doutrina. Nós temos a liberdade de pensar. Eu estou numa igreja que tem esses costumes. Pra que serve? Definir isso. Pra que serve isso? Porque para o nosso bem. Claro que tem, como eu já falei, tem alguns costumes que só gera problema e coloca assim um jugo em cima do povo. É, sem dúvida. Mas, eu posso pensar, poxa, por exemplo, bater palmas. Cara, está na Bíblia. Aplaudir ao senhor. Aí vem alguém ensina que é pecado. Como assim? Tudo que você fizer pra Jesus, quem vai filtrar é ele. Eu não tenho esse direito. Olha, você não pode assobiar pra Jesus, hein? Peraí. Você quer assobiar pra Jesus. Aí que está o problema. Nós, Paulo disse, vamos falar a mesma língua. O problema é que não se fala a mesma língua, meu irmão. Em costumes. Nós somos a Assembleia de Deus. Só, só, vai em Pernambuco. Mas é excesso. O que que se prega em Pernambuco? Não pode ir pregador de fora. Eu não vou falar a convenção lá. Não pode ir pregador de fora. Quando vai, tem que ver o currículo. Isso. Mas veja bem. É rígido até demais. Sai um membro daqui e vai pra lá. Ele vai congregar lá. Ele vai ter que se adaptar lá. Ou ele vai ter que procurar outra igreja. É isso que eu estou falando. É como o senhor falou. Tem igreja, dá com o pé. Agora, deixa eu complicar. Agora, concordo com o senhor, pastor. A nossa igreja se preocupou com tantas outras coisas. E esqueceu de criar. De construir uma súmula. Construir uma ordem. Um padrão para toda a igreja. A nível Brasil e mundo. Quando se trata da Assembleia de Deus. É claro. Quem não quiser obedecer, pastor Ney. Fala assim, não. Eu não vou seguir. Mas nós temos uma súmula. Em que nós podemos nos basear. Mas... Então... Obrigado.